Olá, seja bem-vindo. Eu estou ao vivo aqui na Secretaria Municipal de Saúde do município de Baracão e eu estou na companhia do Jason Mugans. Jason Mugans, novo secretário de saúde que assumiu há poucos dias e está se inteirando dos assuntos. Jason, seja bem-vindo então. Acho que um momento importante na sua vida. Jason, que já foi vereador, já assumiu cargos públicos e que agora está com um novo desafio. Para você que está chegando agora na Secretaria de Saúde, é um desafio, digamos assim, um desafio grande que você assume com uma responsabilidade também e atender muito bem a população. Bom dia. Bom dia, Leonese. Bom dia, nossos ouvintes. Para mim sempre foi um aprendizado na minha vida pública e política o desafio, né? Então, esse desafio que o prefeito colocou sobre mim, aceitei, quero aqui dizer que sou grato pelo trabalho já desenvolvido no município, a administração. Vamos dar uma continuidade no que está indo bem, funcionando, no que nós precisamos mudar aí, algumas coisas, alguns ajudantes vai mudar para melhorar ainda mais os nossos atendimentos, a parte administrativa, a equipe, os profissionais, né? Estamos aqui para somar. Sim. Jason Bugance, então, para receber esse desafio do prefeito Jorge Luiz Santini, do vice-prefeito Persílio Vieira de Andrade. Jason, você é um rapaz jovem, vamos dizer assim, e que ainda precisa tomar um conhecimento da parte técnica. Você me falava que esse tem sido o teu grande desafio. Sabe que a gente, então, eu sou formado em administração, né? E a minha formação técnica, então, é outra área, mas a gente está aí com esse desafio, a gente assumiu esse desafio, a gente está buscando conhecimento. Eu tenho uma equipe excepcional de profissionais que entendem da área da saúde, que sabem aonde está o problema, como ajudar, como solucionar os problemas. Então, a nossa equipe está formada junto com a parte técnica, com o administrativo, com os profissionais da área da saúde, com a equipe médica. Então, assim, tem que dar certo, né, Veranese? Sim. A gente vem desenvolvendo um trabalho muito bonito, muito gratificante aí na sociedade do município de Baracão. Muito bem. Jason Bugance, como eu falei no início da entrevista, ele já foi o vereador e já assumiu alguns cargos públicos. Ele conhece muito bem a realidade do município de Baracão. E dentro disso, Jason, eu imagino que você tem uma ideia das prioridades que você quer exercer, a marca que você quer deixar enquanto secretário municipal de saúde. Com certeza, João. Aqui, dentro da Secretaria da Saúde, eu sempre friso, aqui está o problema da sociedade. Ninguém vem aqui atrás de lazer, atrás de um planejamento, em busca de um, né, enfim, de algo diferente. Realmente só chega o problema conosco aqui. Então, a gente tem essa equipe, essa estrutura nossa aqui, para solucionar o problema da população. Isso nós estamos frisando bastante, em questão do atendimento, agilidade nos postos de saúde, reabertura dos postos de saúde no interior, com médicos ou dentistas. Nossa equipe de especialidades, um planejamento com mais agilidade, na hora do agendamento, né, buscar mais agilidade, porque a fila do SUS, ela é um pouco mais lenta, né. Então, a gente quer buscar um pouco mais agilidade dentro das especialidades, fora do município, né. Isso que é o nosso principal, primordial ponto que a gente quer frisar com a população e junto com a administração do Baracão. Jason Gugan, então, pelo que o senhor me falou, a prioridade está em realizar um atendimento humanizado, com uma estrutura adequada para dar vazão às demandas na saúde do município do Baracão. Sim, Veronese, assim, a gente vem com uma grande dificuldade dentro das unidades de saúde, a respeito até mesmo das fichas, poucas fichas, ou até mesmo do espaço onde os pacientes esperam para entrar nos postos de saúde. Isso é um ponto que a gente quer melhorar ainda mais dentro das unidades, que é um lugar de espera do paciente até o atendimento, e também de mais fichas durante o dia, né. O médico pode fazer o agendamento da rotina e ainda fazer as emergências, né. Então, a gente está agora fazendo esse novo contato aí com a equipe médica para fazer mais atendimentos, né. A estrutura também de fora, do sol, da chuva, do frio, né. Então, a gente está tentando junto com a administração aí de nós melhorar os atendimentos. Você assumiu, a ex-secretária Yara Souza está atuando aqui junto contigo, aqui na secretaria, e isso te dá mais segurança também. E, digamos assim, você provavelmente dá uma sequência a esse trabalho. É, a gente é um plano de governo do prefeito, a gente segue um plano de governo, né. Esse plano de governo, tendo a Yara à frente, o eu à frente, a gente vai seguir, né. As formas de atendimento, as melhorias. A Yara vem aí desenvolvendo um trabalho muito importante dentro da secretaria, né. Vem dando suporte na área administrativa, vem dando suporte na área de ciência social, né. Que é a formação que ela tem. Então, assim, eu como gestor agora, assumindo essa passa, assim, vamos dar continuidade no que ela vem desenvolvendo e melhorando o que ainda pode ser melhorado, né. Então, assim, sou grato, né, à gestão do Jorge, sou grato à gestão que a Yara veio fazendo, desenvolvendo dentro da secretaria. E eu estou aqui à disposição, tanto da população, quanto da administração, dos vereadores, de toda a população aí, para nós conseguir resolver ainda mais os problemas, as dificuldades da nossa população. E é isso, da nossa parte, desejar para ti uma boa sorte, que Deus abençoe no seu trabalho, porque a população, evidentemente, espera também que a saúde, que já vem fazendo um excelente trabalho, continue assim e nas suas mãos, tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigado ao jornal, obrigado a todos os ouvintes, obrigado à administração. Então, sabe que eu, quem me conhece, sabe que tem portas abertas comigo, meu telefone sempre está à disposição de toda a população. Estou aqui para ajudar vocês. Eu vim para somar a administração, vim para somar dentro do Departamento da Saúde do município. Departamento da Saúde do município